Música E mulher, finalmente tour pela minha pitiadeira Pra mostrar de onde é minha pitiadeira camarim, quanto custou, de onde foi, se vale a pena E é claro, minha coleção de maquiagens, as maquiagens que eu mais uso, que eu mais gosto E aquela sua guarda no coração, então eu vou mostrar tudo pra vocês e como eu organizo também, tem várias dicas Bora lá Gente, aqui é a visão geral da pitiadeira Eu comprei no site Bimarino, é vendido pelo site, pela loja Madeira e Madeira Eu vou deixar todas as informações da pitiadeira, onde comprar, o link se eu achar no bloco de informação E eu super comprei de novo, porque foi um sonho de infância, sempre quis ter uma dessa Vou começar pelo meu cantinho favorito, que eu uso muito com cenários Eu sempre pergunto pra fazer tour, pra fazer perfumes, não tenho muitos Alguns ficam aqui, outros ficam no meu guarda-roupa Esse arranjo aqui foi o que fiz, eu comprei as flores separado e o jardim também, os dois da Le Biscuit Eu montei, ficou esse arranjo bonitinho Na Le Biscuit tem muita coisa de rose gold pra decoração Essa hashtag aqui eu ganhei de presente do meu namorado, vem lá na casa das louças Depois eu peço o endereço pra ele e boto aqui embaixo E aí ele fez uma composição bonitinha E aqui eu deixei alguns perfumes que eu tô usando no momento Esse aqui é da Pachá, esse aqui de Boticário, esse aqui também Esse aqui, e todos, não Boticário, Eudora e Boticário Esse espelho que todo mundo tinha no Youtube, eu queria ter na época Minha cunhada me deu, ela comprou lá no bairro do Uruguai Acho que foi 15 reais Agora vamos pras gavetas Como sempre temos o que? A gaveta da bagunça Que era a gaveta de acessórios Se eu for olhar lá no fundinho, não tem acessórios Tem relógio, tem um monte de coisa aqui Que era a gaveta de bijuteria Só que eu fiquei com falta de gavetas pra colocar coisas que eu uso no meu dia a dia Tipo creme, óleo, spray das caixas que eu uso pra revitalizar o cabelo Tudo que eu uso no meu dia a dia Colírio, esmalte pra fortalecer a unha quando eu tô testando E aí eu fico colocando aqui, sempre tem umas balinhas Aí ficou meio que bagunçado, mas são coisas que eu sei onde tá fácil E aí aqui embaixo estão meus colares Tudo de bijuteria que eu uso tá por aqui E uma dica, eu uso todas as caixas que eu recebi pra esse kit Eu uso como organizador Aí fica mais fácil de encontrar as coisas Mas eu vou organizar isso aqui melhor um dia, em breve Vamos pra próxima Aí como eu falei, a penteadeira tem sete gavetas e uma porta Só que hoje em dia se eu fosse comprar, eu comprei tudo de gaveta Porque na época eu escolhi assim Porque eu pensei, ah, eu vou colocar coisa grande aqui E aí vai acabar tudo Só que eu sinto falta de mais gavetas E aqui eu deixo coisas do meu dia a dia Tudo aqui do meu lado é tipo coisa que eu uso pra gravar no meu dia a dia De fácil acesso E aí tem meus tecidos que eu uso pra fundo, spray de maquiagem, capa de óculos Tudo que eu tenho que pegar muito rápido Tá aqui Eu organizo dessa forma, do meu jeito peculiar de ser Aí vindo aqui pro outro lado da penteadeira, a parte das gavetas Vou começar pela minha parte favorita Que é a parte de bases e de pele Aí aqui eu deixo tudo que é em pó Pó translúcido, iluminador, blushes, eu deixo separadinho Eu gosto de deixar categorizados, tipo blush junto com blush Pra na hora que eu for maquiar ficar mais fácil de eu saber onde é que tá cada coisa Mais uma vez bagunça, né? Quase sempre Aí aqui tem contorno, iluminador Vocês sabem que eu sou a louca dos iluminadores Então eu tenho vários Esse aqui da Ruby Rose é maravilhoso Esse aqui do Louis Anso também é muito bom Esse aqui de Eudora é apenas incrível Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo dos meus iluminadores Aqui eu deixo algumas coisas em bastão também Tipo iluminador em bastão, blush em bastão, contorno Iluminador em creme Essa paleta aqui da NYX é maravilhosa Eu uso tanto como blush, contorno e como sombra também Aquela paletinha da Anastasia Fake Que eu mostrei no vídeo de comprinha da China É muito boa Aí fica a paletinha da Ruby Rose Lenço umedecido Esse lenço umedecido aqui é maravilhoso Eu uso R$28,00 da Axe New York Mas eu sempre uso com demaquilante Porque eu gosto de limpar bem a pele Essa laguinha aqui é maravilhosa apenas É da Cerozinque de La Roche Ela deixa a pele matificada e tira oleosidade na hora da pele E aqui eu deixo umas paletas também Da paleta da Sephora Enfim, algumas paletas eu deixo aqui atrás E remédio pra dor de cabeça Porque isso é sempre bom ter por perto Aí porque tem a cabeça dos pincéis Sim, eu tenho muitos pincéis Não, ninguém precisa disso tudo É porque vai ter muito pincel E vai acumulando Mas os que eu mais gosto São esses aqui da Macrylan Os de pele são meus xodós E tenho muito o que tirar Esse aqui pra lavar Porque estão todos sujos meus pincéis Esse da Macrylan é ótimo Os novos pincéis de Ruby Rose São apenas maravilhosos São muito bons Muito macios Antigamente eu separava Pincel de olho e pincel de rosto Mas agora misturou tudo Porque não tem espaço Pra deixar separado Mas eu uso tudo E mais uma gaveta atulhada de coisas Gente, todo mês eu tiro vários batons pra eu dar Aí eu dou pra minha sogra, minha cunhada, minha mãe Pra família toda Eu não gosto de botar batom usado em kit de desapego Nem dar pra seguidora Porque são batons usados, né gente? Então tem que ter cuidado com a saúde E aí aqui atrás, ó Tem esse organizador aqui Só que essa gaveta ela não consegue pegar Quando eu boto aqui os batons Quando eu fecho a gaveta derruba tudo Então eu vou nem usar mais isso aqui Antigamente eu ficava separado por cores, né? Tipo marrom, rosa e tal Mas como eu recebi muito batom recentemente Tá tipo um Tato muito os batons Aí normalmente eu separo Tipo se eu ver aqui tem dois marrons iguais Eu tiro um e fico com o outro Então eu sempre vou ficando com as cores que eu mais gosto Porque ninguém consegue usar isso aqui tudo Mas eu uso a maioria Porque eu gravo muito vídeo No cada vídeo eu boto um batom diferente Por isso é assim bagunçado Que eu gravo no vídeo todo dia Então, nega, é batom toda hora pra eu trocar E essa gaveta aqui São das coisas que eu preciso guardar Mas não uso todo dia Então aqui são meus cílios que eu deixo de estoque Que eu já mostrei no vídeo de recebidos Do dia que eu compro Eu compro não, né? São de graça Eu só pago o frete No vídeo de recebidos eu mostrei de onde são Eu tenho vários modelos Que eu sou a louca dos cílios Essas unhas que eu já indiquei pra vocês Em vários vídeos recebidos São maravilhosas Pra... Quando você não tá com a mãe pintada Opa, tem um lixo aqui que lhe é tudo bom Máscara pra pele Se eu quiser estar no banheiro Então assim, tem um monte de coisa Que eu não uso com tanta frequência Mas que eu sei onde tá Porque tá aqui Que eu sei que são as coisas que vão estar aqui Essa máscara também Eu já indiquei no vídeo de favoritos Pra tirar cravos E esse aqui é o cantinho mais especial Porque é onde fica a placa de 100 mil inscritos Que é tão suado Tão desejado Tão esperada A placa de 100 mil inscritos E ela representa vocês Inclusive Já deixe seu like nesse vídeo Porque é muito importante Pra o YouTube entender Que você quer assistir os vídeos novos Porque o YouTube não tá entregando Um vídeo pra todo mundo Então ele só entrega Quando você dá like no vídeo E comenta Porque ele entende Que é um vídeo Que você interage com o canal E você quer receber mais os vídeos E deixa aqui minha água Também tô tendo beber mais água na vida Porque é muito bom Pra pele, pro cabelo, pra tudo E meu belíssimo óculos De 15 graus Que eu tenho miopia Com um belíssimo durex Porque eu sou 10 Não vou perder o óculos Que eu acabei de comprar Que quebrou E por último Mas não menos importante Pra minha gaveta mais legal Que é a de maquiagem Do dia a dia Entre aspas Não sei como falar que é dia a dia Mas o que eu mais uso Então aqui eu continuo separando as coisas Com aquelas caixinhas de press kit Porque dá pra regularizar muito E aqui nessa gaveta Eu coloco sombra cremosa Sombra em tipo gloss E lápis de olho Lápis de sobrancelha Delineador Tudo que é em lápis Fica desse lado aqui Aqui eu coloquei pigmento Sombra solta Sombra unitária Esse pigmento aqui Que eu uso como iluminador Sempre perguntam O que que eu uso como iluminador Esse aqui ó Foi 10 reais Ô bichinho bom Brilha mais que o sol E aqui tem alguns pigmentos Da NYX também Que eu recebi ontem Inclusive esses pigmentos Aqui me lembraram Natal Que me lembraram Maquiagem de Natal Vocês querem que eu faça Maquiagem tutorial de Natal? Me contem Que aí eu faço É que eu deixo tudo que é unitário Eu deixo aqui nesse cantinho Aqui eu deixo coisas que eu tô usando No meu dia a dia Tipo esmalte Esse aqui é iluminador em formato de esmalte Hidratante para a dos olhos Hidratante para o rosto Noturno e diurno E como minha cama é aqui do lado Fica mais perto É que eu deixo as paletas Os cílios que eu tô usando No momento Percebam que são vários Porque eu sou a louca dos cílios Eu deixo tudo aqui Aqui atrás tem mais paletas Essa paleta aqui da NYX É maravilhosa E essa aqui ó Da Belle Angel Tipo Se acharem pra comprar Pode comprar Porque eu super indico Eu fiz a maquiagem da Pablo Vital Usando ela Aí aqui também Outra caixa de press kit Que eu coloco as esponjinhas Essa aqui eu comprei na Riachuelo Pra corretiva É maravilhosa Esse hidratante da Paiô Também eu tô testando Tô gostando dele É muito bom pra área dos olhos E aqui eu deixo mais paletas Paleta de sombras Paleta Tem uma paleta da MAC Tem paleta da Ruby Rose Percebam que eu sou muito eclética Em marcas Tem Ruby Rose Max Love MAC E aqui eu deixo tudo Que é corretivo Tudo que é de correção Tá aqui É de corretivo colorido Corretivo da Ruby Rose Luizance MAC Escosméticos Tem da Bruna Tavares Paleta pra Feminices Maybelline Aqui eu deixo mais coisas Sobrancelha Que são as paletinhas Que eu uso O pincel que eu uso Pra sobrancelha E aqui coisa pra olho É rímel Coisa pra sobrancelha Adelador colorido Esse hidratante Que foi dica da Shakira Menezes É apenas maravilhoso Pra área dos olhos É incrível Ela passa no rosto todo Eu passo só nas olheiras Pra poder não craquear o corretivo E é isso Obviamente Ninguém precisa ter isso tudo De maquiagem Porque eu trabalho com isso Então eu recebo muita coisa Eu compro muita coisa Pra prestar pra vocês Pra criar conteúdo Mas sim Eu tô doando muita coisa Não vai chegando Eu vou doando mais coisas Aqui no canal Tem outra playlist De pichadera Que eu já fiz aqui no canal também Então dê uma olhadinha lá Pra vocês verem como que mudou Tipo Como que era antes Como que é agora E graças ao fruto do meu trabalho E graças a vocês Eles são os meus chefes Que me ajudam a trabalhar melhor E eu não vou fazer vídeo Pra vocês Que coisas que vocês gostam E esse vídeo foi muito pedido Então se você gostou Deixa o seu like Se quiser ver o tour pelo quarto Dá surra de likes Se vídeo chegar em quanto? São 5 mil likes? 5 mil likes Eu faço tour pelo quarto Não dica de decoração De quarto pequeno E com dicas baratinhas De meet your self De coisas pra fazer em casa mesmo Então dá like aí Pra poder ver esse vídeo Se inscreve no canal Compartilha Um beijo Até o próximo E comenta aqui embaixo Qual foi o seu grupo favorito Que você trabalha Na minha chaneira Até o próximo E comenta aqui embaixo